Fala galera, tudo bem com vocês? Pois é, comigo também não! É o seguinte, meu PC... Ele morreu! E é isso aí, fiz, fiz, velho! Mano, o PC não liga de jeito nenhum, olha isso, velho! Tá desligado, tá morto, tomou veneno, velho, sei lá, ele tomou os... Baragulhão, sei lá, meu PC virou o cracudo, esse bagulho do craco, ele não vive mais, ele tá morto. Eu vou ligar aqui pra vocês verem que ele realmente não tá ligando de jeito nenhum, olha aqui. E como eu não tô utilizando o meu PC, já que ele morreu, ele não liga mais, agora nesse exato momento eu tô usando o meu PC do meu irmão, com esse microfone ultra, mega, hiper, muito maravilhoso de ouvir, olha, ele nem tá com ruído, ele nem tá com essa parada, o ruído está... E é isso aí, meu PC não tá funcionando, e esse é o motivo que eu acabei sumindo um pouco, eu não pude fazer mais vídeos aí, eu fiquei um mês, eu acho, por aí. Eu só sei que eu fiquei bastante, bastante tempo, sem encostar um vídeo novo, um deles, dois vídeos lá de Halloween, que eu podia fazer, mas pra falar a verdade, eu tô muito chateado, porque eu tava com tanto vídeo preparado pra fazer no outro PC, eu tinha baixado coisas do Sabido pra jogar com meus amigos. Eu tinha... Eu tava com o Among Us lá pra jogar também, me divertir, gravar pra vocês, isso é um negócio muito legal. Só que simplesmente meu PC Ele decidiu morrer Se suicidar Então é isso aí, isso aí foi um vídeo bem curto Foi só pra avisar vocês mesmo que Não tá dando mesmo pra trazer vídeos Com um PC assim todo cagado Mas se vocês quiserem vídeos novos Eu posso achar uma maneira De trazer vídeos novos, talvez com esse PC Talvez não Isso aí vai ser com vocês E é isso aí, tchau, até a próxima Tchau, tchau Oh, no PC do meu irmão não tem tanto jogo ruim não Deixa eu abrir aqui essa pasta de jogos Deixa eu ver, vai cá Oh, tem um bocado de jogo bom aqui Lego Harry Potter Lego Harry Potter Eu acho que se eu fizer uma gameplay de Lego Harry Potter vai ficar muito Eu comi tua placa A mãe arromba